Música Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nós estamos vivenciando o tempo da quaresma, onde o convite à conversão chega mais forte até nós. O Evangelho nos aponta algo fundamental que devemos assumir para conseguirmos atender a esse convite. Temos de rever os nossos valores. Muitos, infelizmente, depositam toda a sua confiança nos bens materiais. Na parábola contada por Jesus, ouvimos que quem segue confiando nos bens materiais, no caso o homem rico, não dando ouvido às leis e aos profetas, jamais alcançarão a conversão. Isso nos ensina que estamos dispostos, que se estamos dispostos a atender o convite para a conversão, temos de ouvir e seguir a voz dos profetas, a voz de Moisés e, é claro, a voz do nosso Mestre Jesus Cristo. Tirar de dentro do nosso coração todo orgulho, sermos pessoas humildes e que confiam somente em Deus.